Nos próximo capítulo da novela Travessia, enquanto Brisa foge do bando, ela vai encontrar o seu anjo salvador. Otto vai se revelar um gênio, ele terá uma ideia genial para salvar a vida da Brisa e inocentá-la. Otto descobrirá que Rudá foi o responsável pela montagem, e dará uma lição no garoto que ele nunca mais vai esquecer. Ainda nesse capítulo, Brisa vai flagrar Kiara e Ari fazendo amor, e vai se vingar de uma forma sensacional, daquelas de deixar qualquer um arrepiado. Tudo acontece quando Brisa estiver fugindo das pessoas, que a acusam injustamente. Cercada por uma multidão, a mulher de Ari escuta diversos gritos. Todos em volta avançam cheio de raiva em direção à Brisa. Nesse momento, a moça percebe que perderá sua vida nas mãos daquelas pessoas, e sai correndo o mais rápido que pode, para salvar a sua pele. Um tumulto imenso começa pelas ruas da cidade. Todos ficam sabendo que a mulher que pega a criança está por ali, e não hesitam em correr atrás dela. Ainda sem entender nada, Brisa corre para dentro de uma construção, e tenta se esconder por lá, enquanto questiona consigo mesma. O que será que está acontecendo? Por que aquelas pessoas estão correndo atrás de mim? Brisa escuta a multidão se aproximar, percebe que será encontrada, e continua a sua fuga, até que encontra o porta-malas de um carro aberto. A moça nem pensa duas vezes, e se esconde lá dentro. A multidão toda passa, e não percebe Brisa escondida no carro. De repente, Otto aparece, e toma um susto enorme ao ver que tem uma mulher dentro do porta-malas. Mas o que é isso? Desesperada, Brisa implora. Me ajuda, por favor, me ajuda. Estão correndo atrás de mim. Eu não fiz nada, eu juro que eu não fiz nada. Quando olha para Brisa, Otto sente o seu coração bater ainda mais forte, e não demora muito para sentir que está apaixonado por ela. Em nenhum momento, Otto duvida da inocência de Brisa, e avisa. Eu vou te ajudar. Eu vou te tirar daqui. Com toda a pressa do mundo, Otto faz o que falou, e afasta Brisa do local. O rapaz encontra a montagem que fizeram dela, e mostra a moça. Mas desesperada ainda, Brisa diz. Então é por isso que estão correndo atrás de mim. Eu juro que não fui eu. Eu não fiz nada. Eu tenho um filho pequeno. Eu nunca encostei a mão em uma criança que não é minha. Otto diz. Eu vou te ajudar. Tenta se acalmar, porque eu vou te ajudar. Brisa começa a contar a sua história para Otto, e explica. Eu estava indo para o Rio de Janeiro atrás do meu noivo, quando essa confusão toda começou. Eu perdi todas as minhas coisas enquanto eu corria. Otto diz. Eu vou arrumar umas roupas para você. Você precisa se disfarçar. Não saia daqui. Eu já volto. Ainda em choque, Brisa obedece a Otto, e fica escondida. Logo depois, o hacker volta com umas roupas, e fala. Eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Pegue essas roupas, e tome cuidado quando for andar na rua. Brisa chora ainda mais desesperada, e pede. Por favor, não me deixa. Eu preciso de ajuda. Se eu sair na rua desse jeito, as pessoas vão acabar comigo. Mesmo encantado pela moça, Otto passa por cima de suas vontades, e fala. Brisa, infelizmente, eu não posso te ajudar. Eu sinto muito. Estou trabalhando. Brisa começa a chorar mais ainda, e diz. Eu lhe imploro, moço. Se o senhor não me ajudar, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer comigo. Otto pensa se deve ou não ajudar Brisa, e enquanto isso, Moretti e Guida conversam com Rudá. Confuso, o menino pergunta. O que vocês estão dizendo? Eu não entendi direito. Pra onde é que nós vamos? Guida responde. Nós vamos voltar para o Brasil, meu filho. Vamos passar um tempo no Rio de Janeiro. Rudá questiona. Mas por que isso agora? Guida responde. É coisa de trabalho do Moretti. Vai arrumar suas malas, Rudá. E vê se não me dá trabalho, hein? Era só o que me faltava. Mal chegar no Brasil e já ter que lidar com problemas. Moretti diz. Eu preciso que vocês sejam mais rápidos arrumando as coisas. A gente embarca daqui a pouco. Andem logo. Guida obedece a Moretti, e corre o mais rápido que pode pra ajeitar as coisas. Rudá também arruma sua mala, sem imaginar que nesse momento, a deepfake criada por ele, já está no mundo inteiro. Enquanto isso, Brisa continua implorando a ajuda de Otto. O hacker pensa mais um pouco e fala. Tudo bem, então. Eu vou te ajudar. Você pode contar comigo pra encontrar o seu namoradinho. Brisa questiona. Isso quer dizer que... Otto a interrompe e responde. Sim. Eu vou te levar para o Rio de Janeiro. E vou pensar em um jeito de comprovar que essa foto não passa de uma montagem. Brisa se emociona, abraça Otto com força e diz. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu não tenho nem como te agradecer por isso. Muito obrigada. Ao ser abraçado por Brisa, Otto já se dá conta de que sente algo especial por ela. De repente, um policial aparece, rende os dois e grita. Parados agora mesmo. Eu achei a mulher que pega a criança. Brisa se desespera mais ainda e fala. Não é isso, policial. É um engano. Eu não sou a mulher daquela foto. Não sou eu. Nervoso, o policial começa a algemar Brisa e grita. É melhor você ficar parada aí. Antes que o pior aconteça pra você. Otto diz. Seu policial, essa moça é inocente. Ela está sendo vítima de uma montagem. Solta ela. O policial se irrita mais ainda. Encara Otto e avisa. Se você tentar se meter, eu te levo pro xadrez junto com ela. Brisa começa a ser puxada pelos policiais. Mais desesperada ainda, grita. Otto, por favor, me ajuda. Otto, eu não fiz nada. Eu juro que eu não fiz nada. Não sou eu naquela foto. Eu tenho um filho pequeno. Vocês precisam acreditar em mim. O policial ignora a fala da moça e avisa. Tudo o que você disser poderá ser usado contra a senhora. Otto se aproxima de Brisa e fala. Eu vou provar que você é inocente, Brisa. Eu acredito em você. Eu mal te conheço, mas já acredito. Eu vou provar para o mundo inteiro que você é inocente. Brisa continua sendo levada e grita enquanto chora. Por favor, alguém me ajuda. Eu imploro. Brisa é levada para a delegacia. E enquanto isso, Otto pensa em alguma forma de provar a inocência dela. O hacker observa a montagem feita por Rudá por alguns instantes. E questiona consigo mesmo. Mas quem será que fez essa deepfake? Isso não tá com cara de profissional. Deve ter sido algum amador. Sem perder tempo, Otto abre o primeiro computador que encontra pela frente. Liga os programas de inteligência artificial e fala. Tudo o que eu preciso fazer é rastrear o IP do celular que fez essa montagem. Se eu conseguir o número do IP, eu consigo chegar nessa pessoa no mesmo dia. Quem será que foi? Otto passa horas em frente ao computador tentando achar quem fez a deepfake de Brisa. Enquanto isso, a moça é encaminhada para um presídio. E todos em volta acreditam que ela é a mulher que pega crianças. No Brasil, o avião em que Moretti, Rudá e Guida estão, pousa. Os três desembarcam no aeroporto e Guida comenta. Que saudade que eu estava sentindo do Brasil, Moretti fala. Enquanto vocês se instalam aí, eu vou resolver umas pendências que eu deixei para depois. Eu tenho que me encontrar com o Estênio. Mais tarde eu volto. Moretti sai andando e acompanhada de seu filho, Guida diz. Vamos Rudá, nós temos muitas coisas para ajeitar por aqui. Rudá sai junto com a sua mãe. Momentos depois, Otto consegue rastrear o IP do telefone em que foi feita a montagem com a foto de Brisa. O hacker vai atrás do dono do aparelho e fica cara a cara com Rudá. Confuso e sem entender nada, o filho de Guida encara o hacker e questiona. O que você quer? Otto responde. Eu vim ter uma conversinha com você. O hacker pega a montagem da foto, mostra a Rudá e diz. Foi você quem fez isso, não foi? Já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de travessia. Você acha que o Rudá deve pagar pelo que fez com a Brisa? Ou não por ele ser uma criança? Deixe o seu voto aí nos comentários. Nesse momento, Rudá percebe que a sua brincadeira possa ter ido longe demais. Começa a tremer de desespero e mente. Eu nunca vi essa foto antes. Nervoso, Otto interrompe e fala. Para de mentir. Você vai agora mesmo fazer um vídeo de retratação. Vai dizer na polícia que tudo não passou de uma brincadeira. Tem gente inocente sendo presa. Tem gente inocente pagando por uma coisa que eles não fizeram. De repente, Moretti aparece e ao colocar os olhos no funcionário, fica confuso. Otto, o que você está fazendo aqui por acaso? Como foi que me encontrou? Otto responde. Eu não vim atrás de você, Moretti. Eu vim atrás do seu enteado. Eu quero que ele grave um vídeo de retratação agora mesmo. E peça desculpas a todo mundo que acreditou na sua montagem. Moretti solta uma risada irônica e fala. Eu acho que deve estar havendo algum engano aqui. O Rudá jamais faria uma coisa dessas. Rudá abaixa a cabeça, começa a chorar e fala. Foi só uma brincadeira. Eu não sabia que ia virar isso, eu juro. Moretti fala. Tá vendo só, Otto. Ele é só uma criança. Não faz mal a ninguém. Otto retruca. A mulher que ele colocou nessa montagem está presa por culpa dele. Ele vai gravar um vídeo de retratação. Um vídeo pedindo desculpas. Vai fazer isso de um jeito ou de outro. Ou eu juro que eu não respondo por mim. Nesse momento, Moretti percebe que está sem saída. E coloca Rudá para gravar o pedido de desculpas. O filho de Guida confessa tudo o que fez. E conta ao mundo que Brisa é inocente. Poucos instantes se passam. Até que Brisa é liberada da cadeia. Mais emocionada ainda, ela abraça Otto e fala. Se não fosse por você, eu não sei o que teria acontecido comigo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Você salvou a minha vida. Agora eu já posso ir atrás dele. Brisa sai andando. E Otto pergunta. Você está indo atrás do seu noivo? O tal do Ari? Brisa responde. Ele mesmo. Mas o que Brisa não imagina. É que nesse momento. O grande amor de sua vida já está se entregando para outro. Em um canto do Rio de Janeiro. Kiara se aproxima de Ari. O rapaz nem pensa e arranca um beijo apaixonado da boca dela. Bem no momento em que Brisa chega. Brisa começa a chorar com a cena. E Ari percebe a presença dela. Quando Ari tenta se aproximar de Brisa. A moça decide se vingar. Puxa Otto e arranca um beijo apaixonado da boca dele. Você gostou do que o Otto fez? E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo. É só clicar no vídeo. Que está aparecendo para você. Aí na tela. Todo dia depois da novela. Tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando. E eu estou te esperando.